Essa música a minha mãe ouvia muito quando era pequenininha Então eu trouxe pra vocês uma música que eu amo muito deles De Sandy Jr. Alena Vem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste E seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar